Sejam bem-vindos, sou Rosa Viana e quero convidar vocês para conhecer o nosso programa de estágio acadêmico do IDOR Regidor São Luís. O nosso programa teve início em 2012, quando o IDOR passou a oferecer vaga de estágio acadêmico para estudantes de medicina em áreas estratégicas, medicina intensiva e medicina de emergência. Hoje o nosso programa acontece em 12 hospitais da IDOR São Luís, dentro do estado do Rio de Janeiro. Também ofereceremos vaga de estágio acadêmico extracurricular na área de cardiologia. São mais de 700 egressos que completaram sua formação acadêmica conosco, junto com uma equipe de preceptores especializada e altamente qualificada. Cerca de 80% desses egressos se tornaram colaboradores da rede IDOR São Luís e não só no Rio de Janeiro, no Brasil também. Convido todos vocês a fazer parte desse programa de sucesso do IDOR. Ensinar talvez seja uma das melhores formas de aprender. Toda vez que estamos com os residentes e estagiários, estamos aprendendo tanto quanto eles. A opção de ensino mostra muito bem o nível de excelência que o hospital tem, o interesse que tem pela educação, pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento e pela atualização contínua. Sem esquecer valores importantes como ética, pontualidade, compromisso, dedicação e respeito aos pacientes. A nossa rotina, basicamente, inclui fazer os atendimentos iniciais, passar o caso para o médico, examinar junto, discutir os casos, fazer alguns procedimentos supervisionados com a equipe cirúrgica ou com os médicos ou com os plantonistas. Tem ultrassom à nossa disposição para a gente utilizar. A gente também pode acompanhar os pacientes na realização de exames, como tomografia, eco, eletro. Além disso, enfim, examinar, discutir e fazer a prescrição junto com os médicos. Eu chego por volta de sete e meia e, dependendo do dia, às quartas-feiras, por exemplo, tem discussão de artigo, porque o hospital tem um viés bem acadêmico. A gente segue a rotina dos residentes. Então, a discussão vai de sete e meia até umas nove e aí depois eu vou para a emergência. Como nós temos essa parte acadêmica agregando valores para o hospital, a gente também tem a parte de ensino focada em publicações e apresentações em congressos nacionais e internacionais. E assim fecha o ciclo prático, teórico do estágio na emergência do Hospital Quinta Dó. Nada melhor do que a presença desses futuros profissionais que, quem sabe, algum dia queiram participar dos quadros do hospital, sendo já pessoas conhecidas, com uma formação conhecida e que vão certamente agregar valor a tudo que se faz aqui. O estágio está sendo muito proveitoso para a minha carreira como médica, com toda certeza, porque a gente não tem tanta oportunidade de trabalhar na emergência durante a faculdade. Estar num hospital tão bem estruturado, que tem essa emergência, que funciona, onde os fluxos, os protocolos estão muito bem seguidos, prepara a gente para a nossa profissão, para o nosso trabalho, que provavelmente vai incluir trabalhar em emergência. Então, acho essencial, ainda como acadêmica, estar sendo supervisionada nesse ambiente. A faculdade normalmente oferece estágios para a gente dentro dos serviços públicos, do sistema único de saúde. E a rede DOR é algo que é um ponto fora da curva, né, dentro do que a gente tem de estágio. Então, fazendo uma analogia, assim, descontraída com o linguajar médico, eu acredito que a rede DOR hoje seja o padrão ouro dos estágios acadêmicos em medicina. DOR hoje seja o padrão ouro dos estágios acadêmicos em medicina.